Boa noite pessoal, estou aqui para mostrar a vocês mais um vídeo, certo? Desta vez galera, eu estou com um aluno aqui, que ele veio diretamente de Minas Gerais Vou até iniciar a aula aqui, né? Alexandre, não é isso? Isso Pronto, Alexandre Só que é o seguinte galera, ele já veio de outra autoescola de Minas, né? É Não conseguiu tirar a habilitação, como foi? Contar um pouquinho pra gente aí Não, é que eu que dei bobeira mesmo, né? Fiz todas as aulas e deixei a pauta vencer Eu cheguei a fazer um exame, tomei pauta, larguei, né? Deixei pra depois Perdi o ano e perdi a pauta, né? Aí, isso tem 5 anos já Pronto, 5 anos, voltou a fazer a habilitação Isso E acabou fazendo comigo aqui a habilitação, valeu por incrível que pareça A maioria das pessoas que me seguem aí de Minas, né? Qual é a cidade mesmo? Varginha Varginha, pronto E pra mostrar a vocês galera, ele já dirige legal, beleza? Então eu vou contar a vocês a história aí do ET de Varginha Ele até participou aí Valeu, então a gente vai bater um papo legal sobre o ET de Varginha E a gente fala o que agora? Solta a vinheta Solta a vinheta Pronto, Alexandre, é o seguinte A galera tá curiosa aí, né? Sobre o ET de Varginha E eu também tô muito curioso, né? Porque eu gosto dessas coisas, entendeu? De ouvir essas histórias Todo mundo que escuta que eu sou de Varginha sempre pergunta, né? Como é que é a história? Quando você falou mesmo que era de Varginha, eu cheguei a me surpreender, né? Ninguém Eu falei que nunca vi ninguém dessa região vir pra cá e contar uma história aqui ao vivo Aqui pra mim Entendi Então eu queria que você passasse aí pra galera também que tá assistindo a gente, valeu? Entendi Como foi essa história? Então, aqui à direita, né? É, esquerda É, tranquilo É A história é a seguinte, né? Eu acho que foi em 96, uma coisa assim, eu tinha 3 anos de idade na época, né? Eu não vim Aí o que que acontece? Começou que tem uns fazendeiros lá perto de Varginha que começaram a sumir alguns animais lá Eles começaram a relatar isso e como eles na época não tinham muito acesso à energia elétrica, né? Eles estavam tendo muito avistamento de objetos, né? O voador não identificado, né? E não só os fazendeiros, né? Mas o... A população em si Não, a população, mas aviões que passavam por cima de Varginha, né? Sim É, estavam vendo esses... Calca, segura Eles estavam vendo eles lá, né? Vendo esses objetos, né? Começaram a desconfiar Aí teve essas vistas assim, mas isso tem em muitos lugares do mundo, né? Muito avião, né? Vê esses objetos e tudo, né? Aí o que acontece? A primeira coisa que aconteceu é que tinha 2 meninas lá no bairro Sion, lá de Varginha, né? Sim Elas estavam, acho que voltando da missa de noite, assim, ou de qualquer lugar Aí tinha um terreno baldio lá A gente vai entrar à esquerda lá na frente A gente vai bater esse papo aqui Depois a gente vai lá pro campo lá, valeu? Beleza Tá aí ficando interessante Aí o que aconteceu? Sion e passei pro terceiro Vamos entrar à esquerda aqui Deixa sinalizado Não tem problema nenhum, mano Beleza Deixa eu ver aqui esse cara E aí, no caso, as meninas viram o OVNI lá, não? É, as meninas... Não, viram o OVNI, não Eles viram o ET mesmo Foi mesmo? Foi É Vamos entrar à direita Beleza Mas falaram como é que era que é? Você parecia com o Mano? É, eles viram um bicho lá marrom, né? Estava com um cheiro diferente, não sei se era cheiro algum ou não, agora não lembro Fazia som de abelha Tinha um som parecido com uma abelha, estava agachada no terreno baldio lá Vamos entrar à direita aqui Mas acharam alguma nave, alguma coisa? Não, não, não Eles acharam um ET, porque eu acho que até mais legal que achar nave Inclusive, né? Aqui vai lá, vai pra frente Pode ir direto Beleza Aí Viram a criatura, né? Saíram correndo, como qualquer pessoa sensata, gritando que nem maluca Aí O que aconteceu? Isso Eles denunciaram pra Com a polícia e tal Eles foram lá no terreno baldio, né? Aí as histórias começam a divergir Esse boletim de ocorrência, ele existe até hoje Eu acho que, dependendo se você for no site da polícia militar Uma coisa assim, você deve achar Mas É Eles foram até o terreno baldio lá Pra poder verificar o ocorrido, né? Uhum E Aí as histórias divergem, né? O pessoal fala que eles foram lá no terreno Não acharam, né? Mas ficaram vigiando o terreno o tempo o dia inteiro, né? Aí Próximo àquele terreno tinha um barranco, né? E parece que muitos bombeiros, eles foram lá Pra poder procurar Eles acharam não só uma, mas acharam duas criaturas E Uma conseguiram capturar E o outro eles abateram Né? Tá vendo? Aí o A gente vai direto, chega lá na frente e a gente entra à esquerda Beleza Pra terminar esse papo legal Beleza Aí eles Acharam essas criaturas lá Um eles abateram Não sei o que aconteceu Agora não me lembro da história E o outro eles capturaram E levaram pro único hospital Não é o único hospital da cidade, né? Mas é o hospital principal da cidade Que é o hospital regional Né? Certo E Pra poder Parece que ela tava machucada Uma coisa assim Né? Depois a gente vai Entrar à esquerda A esquerda É É bom já ficar na faixa Dá uma segurada aqui Beleza Pronto Sim, aí levaram pro hospital Me levaram pro hospital Deixa eu colocar aí Né? Tá, eu espero Certo E Levaram pro hospital Levaram pro hospital lá E E Eram dois andares do hospital Até hoje é dois andares, né? E E Fecharam a parte de cima do hospital Que fica a UTI Né? E Minha mãe trabalhava na época lá E isso realmente aconteceu Eles fecharam o hospital Não é fechar o hospital Fecharam o segundo andar lá Né? E Levaram essa criatura pra lá Pra poder fazer autópsia Tentaram fazer ela reanimar Aí acontece que Alguns falam que Essa criatura Depois que foi pro hospital Eles foram pra Campinas Né? E E depois sumiu Fecharam o segundo andar lá Isso é uma coisa que minha mãe confirma Né? Que ela trabalhava na época Né? E falaram que naquele dia específico Que Real lá Essas coisas Né? Essa esquerda É Aí Confirma que Realmente fecharam O segundo andar no hospital Naquele dia Só que aí a história diverge Né? Algumas pessoas Falam que Fizeram autópsia Dizeram que Alguns Até uns médicos Morreram na época Né? De ter contato com a criatura Que não sei o que E no final das contas Eles levaram essa criatura Pra Campinas Né? Junto com o outro Que foi abatido Supostamente Né? E depois É Depois Sumiu Simplesmente Perderam O track dela lá Né? Não souberam mais Onde que foi Mas assim Chegaram A população Chegou a ver OVNI Sobrevoando Na cidade Chegou Na época sim Mas engraçado Mas engraçado Que Ser humano Pra poder zoar É muito engraçado Porque tinha uns menininhos Que pinava pipa Com lanterna Na ponta Pra falar que era OVNI Né? Mas era E toda hora E naquela época Né? Que essa história Deu muito Ibope Né? Só que mesmo assim Muita gente Afirma que viu OVNI Né? E antes mesmo De ter essa história Toda Estava tendo Vistamento Né? De Desse De OVNI Dessas coisas assim Nos arredores da cidade Né? Então Eu lembro Quando era criança Que foi uma coisa Muito esquisita Que o exército Chegou a ir na cidade Né? Ah, já tá Isso eu lembro Então tem alguma coisa Aí, né? É Alguma coisa Ninguém vai estar Indo na tua Apologada É, exatamente E diz que a cidade Ganhou muito dinheiro Também com isso Né? É, ganhou um pouquinho Ganhou dinheiro Com turismo Né? Com turismo As pessoas Queriam ver Os ET lá É, chegou Os ufólicos Até do estrangeiro Lá E tudo E trouxe um pouquinho Pra cidade Se alguém for em Varginha Lá Eles vão ver Perceber que Todos os pontos De ônibus Da cidade Eles tem formato De descovador É sério? É sério Aham, legal É bacana E E assim Você vê Tem muitas estátuas Do ET lá Pra poder promover Turismo Tem uma estátua No centro da cidade Lá Que é a estátua do ET Na verdade São três E tem uma caixa d'água Que eles adaptaram No centro da cidade Pra poder colocar Um descovador Em cima Não pode atrair turistas Essas coisas assim Foi bacana E aí gerou renda Pra cidade Tem que tirar o deles Vou entrar à esquerda Beleza Pronto galera Então Só foi isso aí Valeu Daqui a pouco Voltamos aí Pra mais informações Pronto galera Como vocês viram É a história Uma história Surpreendente Que chocou Até o Brasil E o mundo Teve até um fórum Teve uma repercussão Muito grande né E eu também gosto De ouvir essas histórias Galera Quem é que não gosta De ouvir uma história Boa dessa Deve ter escutado Muitas histórias Nesse lugar Tá certo Quem quiser ir pra Varginha Lá Cidade boa Cidade boa pra morar Tenho muita saudade Galera é o seguinte O que eu tenho pra falar Pra vocês é o seguinte Se vocês moram aí Em Varginha Ou pela região aí Próxima aí Em Minas né Isso Manda os comentários aí Pra mim Se já ouviu essa história Valeu E muito obrigado aí Pela audiência de vocês Pode ser que eu tenha errado Alguma coisa na história Mas Esse comentário aí Eu nunca me corrigi Se é necessário Valeu Manda um tchau pra galera Valeu galera Um abraço E tchau